7 horas e 27 minutos, a gente segue aqui na área policial mostrando um dado preocupante e alarmante. É preciso atuar com políticas públicas, com segurança, na área da proteção das nossas crianças e adolescentes. Isso porque um balanço parcial mostra que o Piauí registrou 800 casos de estupro de vulnerável em 2023. Já ainda nesse mês de hoje, último dia de novembro, só falta o mês de dezembro para fechar o ano e o Piauí já bate esse recorde negativo em número de casos de estupro de vulnerável neste ano. O repórter Felipe Reis foi à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e nos traz agora então uma reportagem sobre esse assunto. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentaram bastante em 2023. Os números estão preocupando a polícia. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí confirma que até o mês de novembro foram registrados 800 casos de estupro de vulneráveis. Os números são alarmantes. A polícia civil, através da DPCA, tem ações importantes no combate a este tipo de crime. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente recebe as denúncias e passa a investigar cada uma delas, além dos conselhos tutelares. Esta conselheira tutelar nos disse que os abusos são em maior parte cometidos por familiares ou pessoas próximas e também nas escolas. A grande quantidade das denúncias feitas contra abuso ou violência sexual, ela parte da forma domiciliar, em casa, ela parte de algum familiar. Qualquer parente, pode ser o pai, padrão, ou um padrasto que não é parente sanguíneo, mas é uma pessoa próxima que reside na mesma residência da vítima. O abusador sempre está presente, sempre é uma pessoa próxima à família. Isso é um caso triste, alarmante, porque nós não podemos fazer nada. Porque geralmente a gente tem a ideia de que a família é o órgão protetor, principalmente da criança e do adolescente. A casa é seu lugar de segurança, mas infelizmente nós detectamos que esses casos de abuso e violência sexual, ela é cometida dentro da própria casa. É preciso estar atento e principalmente ouvir as crianças e aos adolescentes. Eles sempre dão sinais, mostram que estão sendo vítimas de algum tipo de violência, algum tipo de abuso. E aí o que acontece? Muitos pais, mães responsáveis, acabam não dando atenção ao que o filho relata, aos sinais que o filho traz, porque é importante sim estar atento a esses sinais que indicam uma possível mudança no comportamento, uma possível mudança na forma de agir, de se comunicar, de se relacionar. Se essa criança não gosta de, quando está na presença de alguma pessoa, de algum adulto, é importante dar sinal. Pelo contrário, muitas vezes a gente até inclusive força essa criança a ficar ali, a cumprimentar uma pessoa ou outra, enquanto na verdade aquilo pode ser um indicativo de que algo está acontecendo, existe algo por trás daquilo. E aí muitas vezes, como a gente ouviu agora na reportagem, esse abusador, essa pessoa que comete esse crime hediondo, não é alguém da rua, pelo contrário, é alguém que está dentro dos nossos lares, é alguém que tem o convívio da família, alguém dito de confiança. E aí então é quando esses crimes acabam acontecendo. É importante estar atento, toda a sociedade envolvida em combater esse crime, em proteger as crianças e os adolescentes, respeitar a infância, respeitar os primeiros anos de vida e fazer valer o que está previsto na Constituição, o que está previsto no ECA. Então, a partir também no que se refere ao número de casos, é porque também as notificações, é porque esse também aumentou o número de denúncias. É importante criar políticas públicas e, principalmente, mais rigor da lei na punição desses criminosos, em que comete um crime como esse, seja punido de forma mais severa, para que assim possa diminuir, a gente consiga diminuir cada vez mais esses registros. Infelizmente, um dado negativo para o estado do Piauí, nem terminamos o ano ainda, e já temos esse saldo negativo, esse recorde no número de casos de estupro de vulnerável. Realmente lamentável.